Fórmula 1 na TV gratuita lá na Europa, Verstappen sobre as corridas sprint e grande prêmio de Monza sob ameaça. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, mais uma vez falando aí que minha garganta tá ruim. E também lembrando que Ayrton Senna, uma jornada interativa ainda tá em promoção, um livro novo com preço de usado. Entra aí, tá sendo um sucesso de vendas e adicionei mais dois produtos, Ferrari, o Homem por Trás das Máquinas, que tá em promoção também, e também o Brasil na Fórmula 1, que também tá em promoção. Não perca essa oportunidade, vários produtos selecionados aí embaixo na descrição. Tem também o link geral da Amazon pra você que quer comprar outros produtos, você nos ajuda muito comprando pelo nosso link. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, também preços muito acessíveis. Entra aí no link na descrição pra tá efetuando a sua compra também. Nesse vídeo do dia 24, vamos fazer um vídeo aqui mais normal, aquilo que é o foco do canal, que são as notícias. Desejando a todos vocês um Feliz Natal. Não sei se vamos nos ver novamente hoje ainda. Então Feliz Natal a todos vocês, desejo uma excelente passagem, Deus abençoe a todos. E vamos que vamos então pro seguinte. Ótima notícia pra Fórmula 1, principalmente pra quem mora na Alemanha. Isso porque já há algum tempo você tá tendo problemas da Fórmula 1 ser transmitida em TV aberta. No mundo inteiro isso acontece, né? O Brasil, que é uma exceção, você tem um ou outro país que tem todas as corridas em TV aberta. e na Alemanha você tava tendo problema de tá tudo na TV fechada com a Sky. Só que foi anunciado uma parceria até surpresa pelos próximos dois anos entre a Sky e a RTL, que é a TV aberta. A RTL vai transmitir sete etapas por ano em TV aberta e essa parceria com a Sky visa angariar um público mais mais amplo. A Sky tem visto a audiência caída desde o ano passado, isso tem sido preocupante pra eles, e a RTL já transmitiu corridas de Fórmula 1 em TV aberta há algum tempo, então acaba sendo um negócio bom pros dois lados. A parceria pode fortalecer pras duas marcas, ajudar a Sky a conseguir novos assinantes e também colocar o público de Fórmula 1 de novo no radar da Alemanha. Isso pode até ser, quem sabe, um primeiro passo pra o GP da Alemanha voltar daqui a um tempo. Por que não pensar dessa forma? Mas é uma excelente notícia, inclusive o diretor-geral da RTL Alemanha, na verdade vai ser o diretor-geral a partir de 1º de janeiro, o Stefan Schmitter, afirmou estar muito satisfeito com a oferta, a parceria é um grande passo em direção à promessa de entretenimento de tudo incluído, e vai estar junto das obras de ficção e também dos esportes junto de futebol, futebol americano e outras vertentes do automobilismo. Estão dando um alcance máximo ao altamente atrativo direito esportivo da Sky no streaming também, além da TV aberta, pra produzir grandes conteúdos de ambos os lados. Então, excelente notícia, não sei se tem alguém aqui que mora na Alemanha, que acompanha o canal, mas você vai ter agora a transmissão em TV aberta de sete etapas, começando com a do Bahrein, mas não necessariamente está aqui afirmando quais serão as outras provas. Gostou da notícia? Diz aí nos comentários. Vamos falar agora sobre corridas sprint. Max Verstappen tem demonstrado desde o início que não é adepto das corridas sprint, por mais que ele seja o maior vencedor dessas corridas até o momento. E ele fez algumas críticas à possibilidade de ter um campeonato sprint, que é algo que nós estamos trazendo pra vocês já há algum tempo. E Verstappen falou que pra ele, tanto faz como tanto fez, não importa absolutamente nada pra ele isso. Não há satisfação em vencer um sprint, mas farão o que quiser lá e pra ele, tanto faz como tanto fez. Ele não acha interessante e não vê porque ficar fazendo mudanças no formato do final de semana, sendo que sempre ficam falhando. O ideal seria simplesmente ter a corrida do domingo. Verstappen é um fã daquele formato clássico. E eu acho, isso aqui já é o Matheus falando, eu acho que a maioria dos fãs também prefere o formato clássico. Só que o intuito da sprint é você ter mais apelo na sexta e no sábado, principalmente na sexta-feira no caso, porque o qualifying seria pra sexta, já que é um dia que talvez não tenha tanta audiência assim. E também talvez você não tenha tanto público assim, é comum você ver na sexta-feira, no autódromo, vários espaços vazios. Então Verstappen fazendo a sua crítica, eu acho que ele tem razão. As sprints nem sempre são empolgantes, geralmente a do Brasil é legal, tal, e uma ou outra, se é que a gente pode dizer que teve alguma outra que foi empolgante assim. Mas um campeonato da sprint talvez dê uma apimentada nas coisas, ou algum formato de grid invertido, como também tá sendo pautado. Nós vamos saber somente no ano que vem. Claro, antes de março, antes da primeira corrida já deve ter essa definição, se teremos grid invertido, campeonato ou algo assim. Qual é pra você a melhor ideia? Manter o formato tradicional ou ficar fuçando na sprint? Diz aí. Por último, mas não menos importante, nós começamos o vídeo com uma notícia boa e vamos agora terminar com uma ruim. Isso porque, de acordo com o Planet F1, as tratativas para o grande prêmio da Itália, no caso de Monza, podem não dar bom e o Stefano Domenicali já teria dado até mesmo um ultimato aos organizadores. Isso que o Domenicali é italiano, né? Então, mesmo assim, ele não quer nem saber. Qual é o problema aqui? A pista de Monza precisa de algumas atualizações, como, por exemplo, um recapiamento e algumas manutenções a mais. Se esse procedimento não for feito, a permanência da pista da prova depois de 2025, que é quando ela ainda não tem contrato, né? De 26 em diante ela não tem contrato, pode estar em cheque. E o trabalho que era para ter começado logo após o grande prêmio deste ano, não começou ainda, o que é preocupante porque você vai empurrando com a barriga e essas coisas tendem a não dar muito certo no final das contas. Monza é um dos maiores clássicos do automobilismo mundial, é o berço da Fórmula 1, como muitos falam, é um templo do automobilismo, quando eu digo berço, ali junto da Inglaterra, né, de Silverstone. Monza está ali desde os primórdios da categoria, uma das primeiras provas e seria uma perda gigantesca. E o que que agrava esse sentimento de que podemos perder Monza? É que a Liberty Media já deixou bem claro que não vai ter tratamento especial para pista clássica. Nós estamos vendo que Mônaco tem sido colocado em cheque nos últimos meses, Spa-Francorchamps é muito cotada para estar fazendo rodízio com outras pistas, então a gente está vendo que com a Liberty Media não tem essa cota de pista clássica. Se deixar, eles vão botar tudo pista de rua, que é o que tem acontecido. A gente está vendo aí que Barcelona provavelmente vai ser substituída pela pista de rua de Madrid. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas deve sair muito em breve também. Então é uma notícia muito preocupante, espero que os organizadores de Monza, os promotores, consigam fazer as alterações a tempo e que não perca esse contrato, porque com certeza vai ter outras provas olhando essa vaguinha aí de Monza, já que o calendário está bem inchado, bem inflado, mas com certeza outras pistas vão estar de olho nessa vaga de Monza e tem gente interessada. Você tem Turquia, tem pista na Alemanha, tem muita gente aí de fora, acho que até França também, está interessada nessa vaguinha de Monza. Quero saber a sua opinião, você gostaria de ver Monza por muito mais anos ou é uma prova que você já não acha que é grande coisa há algum tempo? Porque eu sei que tem muita corrida em Monza que também não é grande coisa. Mas diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entra nos links aí da descrição que falei para vocês. e mais uma vez um Feliz Natal a todos. Um grande abraço, valeu e falou!